Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal, desta vez trazendo um vídeo de matemática sobre regra de três composta. É um conteúdo bastante cobrado em vestibulares e concursos e nós estaremos trazendo uma super dica, um macete aí pra você arrebentar nesse conteúdo e nunca mais errar. Porque a galera tem dúvida, sabe por quê? Porque os professores ensinam aquela questão de... Ah, essa grandeza aumentou, essa diminuiu. Cara, esquece isso que eu vou te falar essa dica que é da hora. Você nunca mais vai errar regra de três composta. Então vamos lá. A gente tem aqui uma questãozinha, questão de concurso, caiu neste ano de 2018. É no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. Vamos lá pra questão que a gente vai aprender isso na prática. Considere vinte servidores realizam um terço de um projeto em quatro dias, trabalhando nove horas por dia. Quantos dias faltam para se terminar o projeto? Se foram dispensados dois servidores e a jornada diária passou para oito horas. Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, cara. Você vai fazer um desenho, né? Um X. Um X da seguinte forma, desse jeito aqui, ó. Beleza. Feito isso, você vai diferenciar. Você vai verificar quem é o resultado. Onde você quer chegar. Qual é o resultado? Qual é o resultado dessa situação? O resultado disso aqui é o projeto, ó. São vinte servidores, trabalhando quatro dias, nove horas por dia. Qual é o resultado desse trabalho? O resultado desse trabalho é um projeto, tá? Um projeto. Eles realizaram esse projeto? Eles realizaram um terço desse projeto. Então vamos lá. Desse lado do X é o resultado. Beleza. E desse lado é todas as outras grandezas. Então vamos lá. Aqui nós temos vinte servidores. Você vai colocar aqui vinte. Você vai multiplicar pelos quatro dias. Vai multiplicar também pelas nove horas que foram trabalhadas, né? E qual foi o resultado disso? Um terço. Um terço do projeto foi executado. Beleza. Ah, mas é um projeto. Se é um projeto, falta quanto para completar esse projeto? Falta dois terços. Ah, mas por que é dois terços? Se você somar dois terços com mais um terço, vai dar um. E um é o valor que a gente quer chegar. Um é um projeto. É intuitivo isso, tá? Ok. Você pode pensar também que quanto falta para chegar em três aqui. Quanto falta para chegar em três? Dois. Mas só que tem que ser dividido por três. Ou seja, dois terços. Beleza. Então, vamos lá. Vamos prosseguir na questão. Agora, a gente vai pôr o restante das grandezas aqui abaixo, tá? As grandezas que foram alteradas. Dois servidores, eles foram dispensados. Se tinha 20 e dois foram dispensados, nós teremos agora 18. A quantidade de dias, nós não sabemos. É o que a gente quer encontrar. Beleza. Para terminar o projeto, né? A quantidade de dias que faltam. E a gente vai multiplicar pela quantidade de horas. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa linha amarela, né? A gente vai multiplicar tudo, ó. E multiplicar tudo nessa linha vermelha. Quem está na parte superior, multiplica com a parte inferior do x ao lado oposto. Ok. Vai ficar da seguinte forma. 18 vezes x, vezes 8, vezes 1 terço. Igual a 20 vezes 4, vezes 9, vezes 2 terços. Beleza. Belezinha até aí. Vamos prosseguindo. Subseguindo. Vamos lá. A gente vai passar toda essa galera que está aqui do lado do x, dividindo. Aí vai ficar da seguinte forma. Aí vai ficar com essa cara. Vai com uma cara feia. Mas a gente pode simplificar. Isso aí vai dar uma clareada. Vai ficar da seguinte forma. Como a gente pode simplificar isso? Quando você perceber que tem uma fração, você pode cancelar logo os denominadores desta fração, se forem iguais. Aqui, ó. Você vai cancelar o 3 desta fração com a outra fração, com a fração do denominador aqui da questão. Cancela, cancela. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 1. Você tem, pode simplificar ainda, 9 e 18, 4 e 8. Aqui, ó. Beleza? 9 e 18 aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2, 4 e 8. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 2. Tá? Só arrumando isso aqui. Vai ficar da seguinte forma. O 20 ficou. O 2 aqui da simplificação da fração. O que sobraria é 1. Aqui também sobraria 1. Eu não acrescentei, pois eles não vão interferir no cálculo. Aqui sobrou 2 da divisão com 9. Sobrou 2 da divisão com 4. Aqui, ó. E aqui sobrou 1 da fração. Coloquei só para descargo de consciência, né? Que é da fração. Mas ele não vai interferir assim, bem como o que sobrou aqui no numerador da parte... Da parte que a gente já fez o cálculo. Seguindo, a gente pode simplificar 2 com 2. E 20 com 2. Isso daí vai ficar 10. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. E 20 dividido por 2 dá... Dá 10. Você podia também multiplicar aqui, ó. Podia multiplicar 20 por 2, daria 40. Aqui, daria 4. Não vai alterar o resultado, galera. Beleza. Entendido isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Você não vai errar. Qualquer dúvida, comentário, qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Eu vou deixar uma questão para você tentar resolver. Que é esta aqui. Também é questão de concurso, né? É uma questão bem interessante, né? Que você... Esse método, tá? Esse método, tá? Você pode aplicar para qualquer questão que envolva a regra de 3 composta. Beleza. Que... Você pode aplicar para qualquer questão que envolva a regra de 3 composta. Beleza. Que você vai arrebentar, tá? O gabarito vai estar na descrição do vídeo. E lembrando novamente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação do canal. E... Se inscreva se você não for inscrito, né? E dúvidas, sugestões, é... Deixe um... Deixe nos comentários. Beleza. E deixe aquele joinha maroto. Não esqueça. Falou. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.